Você agora vai ficar com imagens exclusivas, imagens especiais aqui do Grito pela Liberdade aqui do Dia do Trabalhador, o grito do povo brasileiro clamando por liberdade, por democracia e liberdade aqui em Natal, você que vai me assistir, você que vai me inscrever, não esquece de enviar essas imagens, não esquece de compartilhar essas imagens lindas, maravilhosas. Aqui nós estamos em Natal no Rio Grande do Norte, mas precisamente aqui na Avenida Hermida Fonseca com a Nevaldo Rocha, bem próximo ao Mido Emal, você vai ver aqui o pessoal lá em cima, o pessoal lá em cima dizendo sim à liberdade, dizendo sim à democracia e não a lacração, não esquece de compartilhar esses vídeos, não esquece de enviar, de se inscrever, né? Você pode me acompanhar nos TikToks também, arroba AgostinhoPlay2022 e também pode me acompanhar no Kawai também, eu estou também no Kawai nessa plataforma que Deus me abençoa, que Deus me deu, do AgostinhoPlay2022. O youtuber, você já sabe, é AgostinhoPlay, né? Povo lindo, maravilhoso, né? Povo bonito aqui na festa da democracia aqui em Natal no Rio Grande do Norte. Fica agora com essas imagens lindas do Poucoa. Fica agora com essas imagens lindas do Poucoa. Aqui é pra você muita gente, muita gente bonita, pessoas lindas aqui, ó, dizendo sim à democracia, dizendo sim à liberdade, com todo apoio ao nosso presidente. Fica agora com essas imagens lindas do Poucoa. Não esquece de se inscrever não, não esquece de compartilhar, né? Obrigado pelo apoio! Fica agora com essa festa da democracia aqui, ó, pra você.